Se é receita prática, gostosa e saudável que você quer, então eu vou te ensinar nesse vídeo. Uma opção super versátil aí pra família inteira, desde bebês até os mais velhos. Todo mundo pode consumir, todo mundo vai amar. E essa receita, ela pode te ajudar no teu processo de emagrecimento, ela também ajuda a tratar prisão de ventre e muito mais. Então vamos lá aprender. E pra começar, vamos precisar então de uma banana, tá certo? E a gente vai amassar essa banana. Depois da banana já amassada, a gente vai acrescentar então um ovo e duas colheres de sopa de aveia. Você pode utilizar a aveia em flocos finos, flocos grossos. Se quiser utilizar também a farinha ou o farelo, também dá certo. Ou, se você não quiser utilizar aveia, não quer utilizar aveia, você pode também trocar por farinha de amêndoas, por farinha de amendoim ou de castanhas, de arroz, também vai dar certo. E pra agregar ainda mais valor nutricional, você pode estar adicionando aqui uma colher de chá de grãos. Então pode ser linhaça, pode ser chia, pode ser gergelim. Você pré-hidrata elas antes, tá bom? Ou então você processa pra usar aí a farinha, porque vai ser muito melhor, muito mais bem absorvido. No final do vídeo eu vou dar dicas de acompanhamento, então não perde. Então vai misturar bem e depois que já tiver bem misturadinho os ingredientes, a gente vai levar pra frigideira. Pode untar com uma gordura, eu untei com azeite. E aqui você pode adicionar todo o conteúdo, né, toda a massa de uma vez. Ou você pode fazer mini discos, que foi o que eu fiz aqui. E depois de pronto, fica muito mais saboroso se você já consumir logo em seguida. Mas claro que você também pode levar na marmita, mandar na lancheira e também pode deixar na geladeira pra ir consumindo. Na geladeira ela vai durar em média 3 dias. Você pode consumir ela assim, purinha mesmo, que já é super deliciosa. Mas você também pode colocar aí, pode colocar mel, pode colocar pasta de amendoim ou de amêndoas. Você pode colocar também geleia de frutas. Vai depender muito do que você gosta e claro, do teu objetivo. E se quiser acompanhar, você tem a opção aí de acompanhar com iogurte, com frutas. Mais uma vez, vai depender do seu objetivo aí. Essa receita ela já é super completa aí, porque ela já tem um bom equilíbrio dos 3 principais grupos, que são o carboidrato, as proteínas e as boas gorduras. E o resultado é esse daqui. Espero que vocês tenham gostado. Beijo da Nutri e até o próximo vídeo.